Vem dançar Vem dançar Vem dançar Aumente o batidão Vamos curtir farrear Seu guarda não pare o som Deixa o batidão rolar A galera tá afim de agitar Se liga o barulho é esse Cachaça come peixe Se a perda vem quando chega pra cá Nós comemos pouco mortadela E nós não é Zé Ruela E a cachaça nós tá indo lá buscar Cada um deu 10 real E a polícia é federal A cachaça acabou de liberar Vem dançar Vem dançar Aumente o som do carro Deixa a galera agitar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Aumente o batidão Vamos curtir farrear Seu guarda não pare o som Deixa o batidão rolar A galera tá afim de agitar Se liga o barulho é esse Se liga o barulho é esse Cachaça come peixe Se a perda vem quando chega pra cá Nós comemos pouco mortadela E nós não é Zé Ruela E a cachaça nós tá indo lá buscar Cada um deu 10 real E a polícia é federal A cachaça acabou de liberar A cachaça vai bombar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Aumente o som do carro Deixa a galera agitar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Aumente o batidão Vamos curtir farrear Vem dançar Vem dançar Aumente o som do carro Deixa a galera agitar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Aumente o batidão Vamos curtir farrear O ritmo que arrasta o pulvão